Olá meus amigos, aqui quem fala com vocês é o Thiago e há oito meses atrás eu fiz esse vídeo onde eu ensino a como plantar semente de piteco, né? Então meus amigos, nesse vídeo de hoje eu estou trazendo imagens desse vídeo, certo? Para vocês verem o quanto essa plantinha evoluiu, né? O quanto essa semente está hoje, certo? Então fiquem aí com o vídeo. Bom galera, eu vou estar ensinando vocês como plantar aqui semente de piteco, certo? Essas daqui são as sementes do meu amigo Jando, que ele me enviou, beleza? Jando aí de Recife, muito obrigado pelas sementes. Coloca 24 horas, mano, na água, vai começar a germinar as pontinhas brancas saindo ali, ó. Galera, esses daqui são meus pitecos, ok? Eu já plantei eles, está com alguns dias, ó. Todos já nasceram só na areia grossa, que eu não usei material orgânico, beleza? Então eu vou esperar eles crescerem mais um pouco, para mim estar colocando em um vaso bem maior. Ok, mano? Pois é, né? E oito meses se passaram e aqui está o nosso pitecolóbio. Vale lembrar, meus amigos, que esse piteco eu não coloquei aqui no chão assim que germinou a sementinha, ok? Demorou um tempo naquele vasinho e eu vim e coloquei no chão. Provavelmente está, né? Uns seis meses aqui, digamos assim. E vejam só como ele desenvolveu bastante, né? Hoje eu vou estar fazendo a primeira aramagem, né? A primeira estruturação dessa planta. Então é bacana que vocês acompanhem o vídeo, certo? Para aprender a como selecionar os galhos direitinho e tudo mais, né? Se você não viu os dois últimos vídeos, eu recomendo que quando terminar esse vídeo aqui, você entre no canal, né? E assista, certo? Está bem bacana, né? Tem muito conhecimento lá, muito aprendizado para vocês, ok? Bom, e quando você for fazer a seleção, né? Dos primeiros galhos, para fazer a primeira aramagem, é bom você observar qual é os galhos mais fortes, certo? Aí na sua planta, para estar selecionando e tirando esses galhos mais fracos que nascem, né? Esses brotos ladrões, né? Galhos axiliares. Então vai fazendo a limpa e deixando logo os mais fortes, certo? Que assim a gente vai fazer uma seleção bem bacana. Ok, olha só. Vale lembrar que vai ser um bonsaizinho pequeno, certo? Eu estou optando aqui por fazer essa plantinha pequena, né? Já que eu não vou esperar ele ganhar muito calibre, ok? Então é uma forma bem mais rápida de estar conseguindo fazer um bonsai. Então eu vou estar fazendo aqui alguma poda, certo? Tirando aqui alguns galhos desejados, ok? Eu gostaria de saber, né? Se você que está assistindo esse vídeo tem bonsai de pitecolóbio, se tem semente de piteco, né? Então deixa aí nos comentários se você tem, certo? E quantas, né? E quantas? Qual a quantidade, né? Você tem de piteco aí na sua casa, ok? Então é bem interessante estar sabendo, né? Compartilhar com os amigos, ok? E vamos compartilhar o conhecimento. Então aqui eu vou estar baixando algum galho, né? Para já dar a ilusão de um galho velho e tal, né? Parecer uma árvore. Então esse galho aqui eu vou baixar. Esse outro aqui também eu vou baixar. E vou estar procurando o ápice, certo? Então eu baixo os dois galhos, da direita e da esquerda, né? E já seleciono um ápice, ok? Então eu vou estar fazendo aqui a primeira aramagem, olha só. Com muito cuidado para não quebrar nenhum galho, certo? Então é bem bacana estar trabalhando essa planta no chão. Desculpem não estar no cenário escuro, né? Com fundo preto. Mas é porque ela está no chão ainda. Depois dessa aramagem, dela se recuperar bastante. Já ganhar um calibro nesses galhos. Eu vou estar fazendo outra poda e colocando em um vaso de treinamento, né? Ela já está conseguindo mais capilares e depois ir para um vaso definitivo. Então tem todo um processo, né, meus amigos? Tem todo esse trabalho envolvido, né? Então vale lembrar que essa planta é de semente e ela está há oito meses, certo? Então quando ela estiver quase com um ano, ela já está quase finalizada, né? Praticamente. Então é bem rápido, certo? A diferença, né, no cultivo do bonsai, é que quando você vai ganhando conhecimento, você vai reduzindo o tempo de um trabalho, certo? Então quer dizer que um bonsaista bem evoluído, ele consegue finalizar um bonsai em menos tempo. Porque ele consegue atalhos, né? Ele consegue percorrer um percurso, né? De forma mais rápida, entendeu? Então é isso que vai definir o quanto de conhecimento você tem, certo? Então é uma observaçãozinha bacana que vale aqui ressaltar, né? Então ok, olha só, eu estou fazendo aqui aramágico. Muito cuidado para não quebrar os galhos, certo? Então coloquei um arame ali. Com certeza você já sabe fazer aramágico. Se você não souber aramar, deixe nos comentários. Se você quer alguma dica de aramágico, eu posso estar trazendo um vídeo explicando bem direitinho e tal, né? Algumas dicas. E bom, os galhos posicionados, né? O galho primário e secundário, certo? Aqui eu vou optar pelo estilo mais naturalista e tal. Temos que lembrar, né galera, que o estilo tradicional, né? É muito estilo assim de pinheiros e tal, né? Não é bom ficar só naquilo, certo? É bom você esbanjar um pouco sua criatividade e optar pelo naturalista, né? Aquele estilo mais natural, ainda mais das tropicais, certo? Não é uma regra, não é uma exatidão, mas eu acho bacana isso, certo? Porque geralmente se a gente ficar estilizando só naquele estilo pinheiro, né? Patamar, aquelas coisinhas, né? Você vai ter praticamente várias plantas com o mesmo estilo. Então isso não é tão legal, certo? É bom diversificar um pouco, né? Então eu posicionei esses galhos, né? E agora eu vou estar selecionando os apes, certo? Jogar aqui o galho de fundo, né? No caso o terceiro galho vai ser um galho de fundo. Lembrando, estou seguindo um pouco de patamar, não. Mas eu, né? Não é que eu estou seguindo os patamares, certo? Vocês podem ver que eu baixei alguns galhos agora de início. Mas a ramificação vai ser naturalista, certo? Então é bom aguardar o próximo vídeo que vocês vão ver essa variação, né? Então não dá para ver agora de início. Porque eu estou apenas baixando e posicionando os primeiros galhos. Galhos primários, né? Eu estou devendo aqui um vídeo de ramificação primária, secundária e terciária. Mas aguardem que vai sair esse vídeo sim, né? Com mais detalhe, bem explicadinho aqui para vocês, certo? Então eu estou aqui aramando esses galhos, né? Para mim estar selecionando o meu apes. O apes sempre vai ser um galho que ele tem uma gema latente mais forte. Então você percebeu que aquele galho, né? Ele é mais desenvolvido, ele é mais forte. Selecione ele como apes. É bem bacana, né? Para um fechamento de copa, né? Bem mais rápido, digamos assim. Então eu estou fazendo aqui a aramagem, né? Desse galho aqui, que eu vou estar posicionando para trás. Desculpe eu não estar focando muito de perto. É porque, como eu estou usando as duas mãos, não dá para mim estar filmando e mostrando para vocês. Então desculpem aí por a falta desses detalhes, né? E mais uma vez eu quero agradecer a cada um que se inscreveu no canal. A vocês que acompanham até hoje, né meus amigos? Os antigos inscritos. E aos novos que estão aqui participando e acompanhando. Hoje já somos mais de 700 inscritos. E eu quero agradecer a cada um de vocês, né? Meu muito obrigado, certo? Então eu gosto de sempre estar agradecendo, né? E fazendo esse reconhecimento de gratidão por vocês, né? A cada um de vocês aqui, ok? Então vejam só meus amigos. Eu posicionei ali alguns galhos. Já fazendo essa estruturaçãozinha aqui, ó. Lembrando, sempre levando um pouquinho de conicidade. Embora essa planta não seja tão cônica, né? Não esteja um calibre tão monstro assim. Mas podem perceber que eu estou seguindo sim um pouco de conicidade nesse material, né? Então nem sempre meus amigos. Olha só. Para você que tem um materialzinho assim, né? Não tão parrudo. Nem sempre o bonsai precisa ser aquele monstro, né? Aquele troncão monstruoso. Você pode sim ter uma plantinha pequena, com calibre fino, mas bem trabalhada, certo? E sim vai dar um visual de uma árvore, sim, né? Então não vá se preocupar se sua planta não é tão parruda, né? Digamos assim, ok? Então aqui eu tento trazer todos os tipos de materiais. Desde um material grande ao material pequeno, né? Tem uns mamezinhos aqui que a gente está trabalhando. Tem uns chorrinhos. Então vai ainda aí os estilos tamanho, né? De proporção do bonsai. Ok? Coloquei ali um galho de fundo. Vejam só que foi o terceiro galho. Eu usei como galho de fundo. Pode ser o segundo, pode ser o terceiro. Então... É, pode ser o segundo, o terceiro, né? No caso você escolhe aí. Certo? Ok, galhos posicionados, né? Então já vejam. Vejam só como já está começando a dar uma forma, né? Agora esses galhos secundários do meu patamar esquerdo. Eu vou estar fazendo aromagem neles para baixar, né? Pois eles estão saindo aí um pouco mais vertical, né? Então estão saindo da proporção da linha. Certo? Quando você vai fazendo o fechamento de copa, mais para frente, né? Você vai posicionando a ramificação mais fina, né? Para o fechamento de copa, né? No vão, você vai preenchendo aqueles vões. E aí vai sim formando uma copa já bem bacana, né? Já no estilo naturalista e tal. Como vocês vão ver no desenvolvimento dessa planta, vocês vão ver o que eu estou querendo dizer agora. E ok, né? Os galhos já posicionados, certo? Eu vou estar só baixando aqui alguns galhos. Cortando alguns que estão atrapalhando. Fazendo aqui uma podazinha. Mas vocês percebem que a minha primeira estrutura já está formada, né? Agora é só deixar desenvolver os calibres de cada galho. E vejam como ficou, meus amigos. Olha só que resultado, né? Então eu quero agradecer a cada um que assistiu o vídeo até aqui, meu. Muito obrigado, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva para estar recebendo mais vídeos como esse, ok? Então vejam só que bacana, né, meus amigos? Valeu! Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até mais!